Olá Eduardo, tudo bem? Tudo bem, estamos aqui com o Eduardo Meirelles, bacharel em ciências da computação, com uma ampla experiência na área de tecnologia, na parte de gestão comercial, e hoje diretor comercial de marketing da Everest Ridge. Tem grande experiência de mercado e conhece muito da realidade do setor de telecomunicações, tecnologia, e aquilo que, de certa forma, como gerar resultado nesse setor. Eduardo, como você enxerga o panorama do setor hoje e como você enxerga ele daqui para frente, as tendências desse setor? Hoje a gente tem visto, né, Sandro, que as OTCs vêm crescendo bastante, os provedores de internet vêm crescendo bastante. Hoje, para você ter uma ideia, isso aí é uma fonte da própria Anatel, onde as OTCs vêm crescendo e o número de manda larga das OTCs hoje já são maiores do que as próprias incumbentes, né? Então, eu acho que hoje já é uma realidade, os provedores de internet já são uma realidade. Eu acho que vem uma crescente aí muito, muito boa. Acho que 2020, 2021, aí, a gente vai ter uma crescente nesse mercado muito grande. E eu vejo que, para o futuro, eu acho que começa a se concentrar. Onde aquele provedor que está mais estruturado, né? Aquele que faz certinho, que faz uma dinâmica, que tem suas contas regularizadas, suas contas de equipamento, tem um planejamento legal. Eu acho que esses caras aí vão sobressair no mercado e vão acabar se concentrando, né? Se unindo aí com provedores que não estão tão planejados assim, né? Eu vejo que vai se consolidar esse mercado. Então, esses... Tu enxerga um momento de consolidação aí no próximo período, é isso? Eu acho que para 2022, aí, a gente vai ter uma consolidação. Onde esses caras aí vão acabar planejados, vão acabar crescendo bastante e vão acabar abocanhando aí esses menores aí mais desorganizados, vamos dizer assim. O que a nossa visão, de certa forma, é comum, atua também. A gente entende que 2020, 2021 e 2022, esse movimento natural vai acontecer de consolidação. e através da formação de grupos novos e de forças, de certa forma, crescente dentro do mercado nacional. Inclusive com o movimento internacional, também fazendo parte aí de aporte de recursos, aporte de investimentos, para poder participar desse mercado crescente, né? Sim. Eduardo, me diz uma coisa. Como que tu entende hoje que são os principais problemas que os provedores acabam tendo no seu dia a dia quando trata de gestão de tráfego de rede, otimização de tráfego de rede, nessa linha? Como é que tu entende que são os principais problemas hoje que acabam chegando para vocês? Hoje, o nosso maior problema desse setor hoje é, novamente dizendo, a falta de planejamento, né? Onde o cara começa a crescer e ele começa a crescer desorganizado. Então, ele começa a... Ele não pensa em qualidade, então o cara pensa mais em preço do que em qualidade. Então, ele não consegue mensurar isso, o que a qualidade pode trazer. Então, a gente tem N empresas aí que a gente pode contar alguns cases, né? E nós temos cases que nós tivemos só com esse trabalho de organização, reestruturação de rede, a gente conseguiu baixar 30% do valor mensal dele de compra, de link, de estrutura, né? Então, a gente... Isso representa aí... Desse cliente, por exemplo, a gente está falando de 600 mil mensais. 600 mil reais mensais de economia nos cursos com links. Isso aí é um número importante, hein? 30% a menos é bastante recurso, né? Muito legal. Tudo isso porque foi aquele negócio. Cresceu, não quer se estruturar, não quer entender. Muitas vezes está crescendo, que precisa de uma consultoria, de repente, como a Everest, na parte financeira, até como vocês, né? Sim. E aí, o cara acaba perdendo dinheiro, achando que está economizando, talvez, trazendo alguns especialistas para dentro para conseguir economizar mais. Então, assim, essa consultoria acaba sendo paga com o próprio recurso que ele acaba economizando, né? Que ele acaba gerando, né? E qual que seria, então, a tua recomendação em termos de melhores práticas? Como que quem está nos ouvindo pode identificar melhores práticas para começar a refletir sobre isso no seu próprio negócio e buscar auxílio para poder botar isso em prática? Que tipo de melhores práticas tu entende que são necessárias para levar para um provedor? Hoje, o que mais pega para os provedores é a parte de segurança, lógica mesmo, na sua rede, entender, fazer um capacity plan aí para onde vão crescer, para comprar com mais quantidade, entender melhor e comprar melhor, né? E quando você se programou, você acaba comprando melhor. Ter sua rede na mão, coletando flows, entendendo qual que é realmente o interesse sábado da sua rede para entender. Porque às vezes a pessoa fala, ah, mas já tem um Google aqui, alguma coisa do tipo e você consegue otimizar recursos comprando melhor e melhorando a eficiência da sua rede. Por quê? Quanto melhor a sua conexão de rede, mais o seu cliente final vai utilizar a sua rede, né? Ele acaba consumindo mais o link, com isso, acaba aumentando a banda, trazendo lucratividade. Legal. E isso, isso é, de certa forma, é dinheiro na mão, né? Tem muita gente no mercado que está deixando, deixando o dinheiro embora? Tem muita gente que está deixando o dinheiro na mesa, digamos assim? em termos de maturidade, como é que tu enxerga esse mercado em termos de maturidade para tratar desse tema? Então, hoje eu vejo que o mercado, de novo, existem, vamos colocar os medalhões aí que a gente já conhece, né? Então, esses medalhões hoje já começaram a cair na real, que eles precisam se estruturar, que eles precisam ter pessoas especializadas, que isso não é mais custo, né? Então, antigamente, o empresário olhava a TI, o cara ali de engenharia, de telecomunicações, como um custo. Hoje ele não é mais custo, ele é um cara primordial, ainda mais nessa nossa área, né? Então, eles já estão começando a se estruturar, eles estão começando a pensar nisso para crescer ainda mais aí. Então, a gente tem visto que os grandes já estão fazendo bastante isso. Os médios ainda têm uma dificuldade, um ou outro se programa, né? Para isso, então, a gente vê aí muitas empresas sofrendo ataque de DOS, muita coisa, e só vão procurar uma solução para isso quando fica fora dias e dias aí sofrendo ataque, ou link caindo, acaba economizando na compra de equipamento, não dimensiona corretamente o equipamento, então, compra equipamento, daqui a pouco tem que comprar outro, ou compra equipamento que não serve, tem que deixar ele parado. Então, eu acho que de médio para os pequenos ainda falta bastante ainda para começar a pensar nisso para começar a crescer. Legal. E conta para nós agora, você já falou antes de um case de um cliente que economizou em torno de 30% aí na compra, na contratação de links, isso é um volume bastante grande de recurso, conta outros cases de sucesso que vocês tiveram e como que foi o resultado desses clientes, porque a ideia é a gente entender que tipo de impacto que é possível levar agregando valor para essa operação. A gente tem um outro case, por exemplo, que nós temos, onde a gente acabou colocando a rede IP deles, subindo a rede IP e em menos de 3 meses eles chegaram aos 100 mais conectados do mundo. Aos 100? Aos 100 provedores mais conectados do mundo. Legal. E chegou a 5º aqui no Brasil em menos de 3 meses. Mas isso é fluxo de um bom trabalho, de um estudo. Então houve isso do prévio onde esse cliente nosso ele era um cliente onde ele só vendia transporte, né? E aí ele começou a colocar a rede IP em cima desse transporte. Hoje, eu creio aí que a receita entre transporte e IP dele deve estar com 70% já referente a transporte. É uma operadora que é muito bem falada, né? E as pessoas têm gostado bastante do trabalho e têm crescido bastante. Hoje eles estão trafegando aí mais de 400 gigas já com dois anos de operação. Então é uma coisa bem agressiva, mas é fruto de um trabalho bem feito, né? Um planejamento bem feito. Entendemos quais os melhores players que eles deveriam estar juntos, né? Então o porquê da compra de cada tráfego. Então, ah, comprei um esse. Por quê? Porque, ó, os clientes que eu tenho aqui que eu quero atacar, não tem. Então é todo um estudo onde vamos entender uma forma de puxar cada vez mais esse conteúdo para a gente. Sim. Para quê? Para que o cara acaba gastando mais. Então o cara compra um giga seu e tem 10 com outro provedor e ele acaba falando, opa, está chapando a minha porta para você crescer com esse cara aqui porque está roubando todo o tráfego do outro. E aí está o dinheiro, né? E aí está o dinheiro. Com isso, a gente consegue aí com algumas métricas ter o ganho de escala, né? Então, primeiro, quanto mais ele compra, mais barato fica a compra. E quanto mais ele compra, mais conexões ele vai ter. E aí tem todo um trabalho que a gente faz de pire, né? Com quem que ele tem que se conectar, com quem que ele tem que trocar tráfego, onde ele tem que trocar tráfego, né? E esse trabalho acaba cada vez mais reduzindo o custo e trazendo um overbooking para a rede. O overbooking é a relação de o que ele compra para o que ele vende. Então, quanto maior esse overbooking, mais lucratividade. Então, é isso que, essa relação aí que a gente tem que fazer aumentar, que é esse trabalho que a gente faz, né? O ideal no provedor é que ele compre links baratos e consiga gerar muito tráfego na operação dele, né? Porque através daí ele vai ter o volume de recurso. Interessante. E, Eduardo, diz uma coisa. Esse mundo é muito dinâmico. A informação, ela está disponível na palma da mão, mas, muitas vezes, as referências de informação, elas não são as melhores. Então, eu gostaria que tu desse uma dica aonde que tu busca as tuas informações para poder se atualizar, para poder se manter em dia com esse mercado que é tão dinâmico. Sim. Hoje, o Everest, né? O Everest é uma empresa que nós estamos no mercado já há mais de 10 anos. Na verdade, esse ano estamos fazendo aniversário de 10 anos de empresa. A gente está focando em provedores de internet desde 2015. Esse é nosso foco. Hoje, 90% da empresa, do faturamento da empresa, hoje, é com provedores de internet. E a gente procura sempre estar atualizado, sempre perto de parceiros de fabricantes estratégicos, onde a gente tem pessoal certificado. Então, nossos colaboradores hoje, eles têm treinamento sempre de fabricantes. A gente tem procurado fazer o treinamento para essas pessoas. Procuramos sempre pessoas de qualidade. Então, a gente preza muito por isso, a qualidade dos nossos colaboradores, até porque isso vai ser a qualidade da nossa entrega. Então, hoje, o problema do mercado é que, por procurar, às vezes, custo, custo mais baixo, agressivo, eu costumo chamar de eu, empresa, que é o cara que abre um CNPJ e ele fala que ele consegue dar suporte 24 horas para a pessoa, 24 por 7, para o provedor, na verdade, né? O Eu Keep, né? É, o Eu Keep. Então, e aí, esse cara tem que ter férias, esse cara fica doente, esse cara toma banho, esse cara pega um avião, né? Então, são problemas que a gente acaba tendo, né? E outro, esse cara não tem tempo de se atualizar, ele não tem tempo para nada, ele tem que estar atendendo toda hora ali os clientes dele. Suporte, né? É, toda hora suportando a operação. E, e esse eu acho que é um dos, posso dizer aí, dos problemas maiores aí que a gente tem visto, né? E, e a gente tenta, o diferencial da Everest é o valor agregado, né? O valor que nós temos, a qualidade da entrega que nós temos. Então, esse é o nosso, nosso diferencial do mercado, né? Então, temos uma equipe aqui qualificada, né? A gente está falando aí de hoje 27 profissionais aqui na empresa, né? Um NOC que fica 24 horas, um SOC que é 24 horas, né? Então, a qualquer momento que você precisar, você pode contar com o profissional. 24 horas, isso é importante, né? 24 por 7, deixar o cliente tranquilo que ele vai ter suporte em qualquer momento que ele tiver que precisar. me diz uma coisa, Eduardo, que tipo de recado que tu gostaria de deixar para um cliente que está nos ouvindo, está vendo nossa entrevista aqui, nossa conversa, que tipo de informação tu acha que é relevante ele saber com uma ideia de resumo e conclusão? Eu acho que esse cliente tem que investir realmente em um planejamento estratégico tanto técnico como financeiro, tributário, como um todo, se cercar de bons profissionais, porque a gente tem bastante gente aí no mercado que conhece disso, se cercar de pessoas sérias, para que ele consiga acessar cada vez mais a mental lucratividade, para isso ele pode contar com a... Então, assim, você pode contar hoje com empresas qualificadas para isso, certificadas, a gente pode contar com o Everest hoje e a gente pode contar com a Prosper, Capital, que são empresas conhecedores do mercado, conhecem bastante do que faz, são pessoas de confiança. eu creio que vocês devem ter aí bastante cases já para apresentar para o mercado com essa referência. É, a gente tem uma quantidade bastante grande de cases já, empresas que após a gente prestar a nossa consultoria aumentaram o resultado de lucro líquido em torno de 25% a 35% no resultado na última linha, tem empresas que iniciaram num patamar de EBITDA em torno de 35% e hoje estão em 65% de EBITDA, uma operação crescente e com uma carga tributária constante ao longo do tempo. Ou seja, sem sustos e solavancos de tributação errada ou inadequada e custos muito altos. Beleza, Eduardo, eu quero agradecer, muito obrigado pela tua disponibilidade, agradeço pelas informações super relevantes e importantes para o nosso setor e fica aberto para a gente conversar em todos os próximos dias, acho que a gente vai se ver em um evento em breve e estaremos juntos. em 13 e 14 estamos lá no CAP, Florianópolis. Florianópolis, nos vemos lá então. Um grande abraço para ti. Tudo de bom, obrigado. para vocês aí, se vocês precisarem, estamos aí. Beleza. com определir, Obrigado.